Item 8, processo 48.522.88.2015-37. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das permissionárias de distribuição de energia. Diretor-relator, doutor Tiago Correia. O processo de regularização das cooperativas ocorreu entre 2008 e 2010 mediante a outorga da permissão para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. E o processo envolveu o estabelecimento de tarifas iniciais com as quais as cooperativas manifestaram estar de acordo no ato da assinatura contratual, utilizando o SINCOR, que é o Programa Computacional para a Coleta de Dados e Simulação de Tarifas, a serem aplicados a partir da outorga de permissão. O processo de discussão da metodologia de revisão tarifária das permissionárias se iniciou com a audiência pública nº 19, de 2011, que ocorreu em duas fases, a primeira no período de 14 de abril de 2011 a 14 de julho e a segunda no período de 15 de março a 15 de junho de 2012. A metodologia de revisão tarifária para o primeiro ciclo das permissionárias do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica foi estabelecida, então, por meio da Resolução Normativa nº 537, de 5 de março de 2013, cujo texto foi alterado pela Resolução Normativa nº 555, de 11 de junho de 2013. E a metodologia consta do submódulo 8.1 do PRORET. A estrutura tarifária do primeiro ciclo está descrita na Resolução Normativa nº 537, alterada pela Resolução 607, e a metodologia consta do submódulo 8.3 do PRORET. Em 7 de maio de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, por meio do Ofício Circular nº 2, de 2015, solicitou às cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica informações para subsidiar estudos metodológicos para o processo do segundo ciclo de revisão tarifária das permissionárias do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. E em 18 de maio de 2015, foi aberto o processo em análise para tratar o aprimoramento da metodologia de revisão periódica. Ao qual foi sorteado o diretor-relator em 21 de setembro de 2015. Em 15 de outubro de 2015, a SRM e a Superintendência de Gestão Tarifária emitiram a nota técnica nº 220, que propõe o aprimoramento do modelo de regulação econômica das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica. Em 15 de outubro de 2015, a SGT também emitiu a nota técnica nº 269, que propõe a alteração da metodologia de revisão tarifária das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica que não aderirem ao modelo proposto. Este é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. A gente tem uma apresentação técnica da SRM. Bom, bom dia a todos. A apresentação é breve. O detalhamento, aqui a gente vai passar só as questões mais conceituais. O detalhamento está na nota técnica. Bom, então vou começar a apresentação com um panorama histórico, que acho que vale a pena a gente refletir sobre ele. Desde a origem das permissionárias até 2008, não havia qualquer regulação, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista tarifário. Então, o preço cobrado pelo serviço e o serviço eram ambos definidos pelos próprios agentes, com os seus associados. Então, foi só a partir de 2008, com o período de regularização das permissionárias, então elas passaram a condição de permissão, os associados passaram a condição de consumidores, então, a partir daí, começou-se a regular. E, na época, a opção que se teve, a opção que se escolheu, foi fazer uma regulação muito espelhada no que existia na época para as concessionárias. Então, é uma regulação de preço, uma regulação técnica, e um regime para escape com processos de revisão e reajuste, da mesma forma como é feito para as concessionárias. Então, nessa sequência, houve uma discussão metodológica e um ciclo de revisão tarifária. E a metodologia que foi escolhida para a revisão das permissionárias é uma metodologia espelhada, em grande parte, nas concessionárias com simplificações. Então, existem os modelos de discussão de custo operacional, base de remuneração, fator X, perdas, receitas irrecuperáveis, enfim, todos os componentes tarifários que se tem na concessionária têm também para as permissionárias. E o que a gente está propondo agora é uma reflexão, a partir da experiência que a gente teve nesse primeiro ciclo. A gente destaca aqui alguns pontos. O primeiro deles é o desafio de criar modelos, e a regulação econômica é muito pautada em modelos. O desafio de criar modelos que se adequem, então, a essa realidade. Então, as permissionárias são muito menores em termos de escala, e são muito mais dispersas, são áreas de atuação eminentemente rurais. Então, é muito difícil construir modelos que se adequem na forma como se adequam para as distribuidoras concessionárias, e também para as cooperativas. Também vale destacar a dificuldade das cooperativas em se adequar a esse ambiente regulado. Então, existe um fluxo de informações, existe um controle de informação, que deve ser nesse fluxo com o anel, e que isso demonstrou um desafio para esses agentes, muito embora o nosso esforço, o esforço das áreas técnicas, de fazer a metodologia o mais simplificada possível. E o pleito recorrente, também, ao longo do primeiro ciclo, em se ter mais autonomia, a exemplo do que elas tinham no início, anteriormente, a regulação. E a gente aprofundou mais essa discussão, tentando identificar, então, se esse modelo que a gente está adotando, quer dizer, a gente está adotando modelos muito semelhantes entre concessionárias e permissionárias, mas as características são muito distintas. No caso das permissionárias, diferente das concessionárias, o consumidor cooperado, ele também é dono da empresa. E o objetivo de regular preço é resguardar, de certa forma, o consumidor contra um exercício de abuso de poder de mercado de um agente monopolista. Mas, nesse caso, o agente monopolista e o consumidor fazem parte da mesma entidade. Então, essa situação clássica na qual se aplica a regulação de preços, seja qual for o regime, price cap, revenue cap, ele não está bem caracterizado no caso de uma cooperativa. Então, é a partir daí que a gente está propondo, então, uma mudança significativa na forma como a gente aborda esse problema. Então, a ideia é alterar o que está sendo feito hoje para uma regulação mais leve, conferindo maior liberdade, então, para que as permissionárias possam discutir e definir a sua receita e a tarifa, por consequência, mas com algumas restrições. Então, aqui é uma síntese da proposta. Então, a gente inverte o papel. A ANEL deixa de definir por modelos, deixa de impor uma receita regulatória, a receita não passa a ser proposta pelos permissionários. Essa proposta deve vir acompanhada de um estudo, que fundamente, e esse estudo vai ser dado ampla publicidade, a exemplo do que é feito hoje em qualquer processo tarifário. Então, o processo tarifário, ele permanece na forma como ele está, o que só se inverte, é a lógica. Ao invés da ANEL propor uma receita, a permissionária passa, então, a propor sua receita. A tarifa decorrente dessa receita é aberta de acordo com uma estrutura tarifária definida pela ANEL, isso é muito importante, para que se preservem os descontos previstos em lei, a tarifa de uso, a tarifa de energia bem separados, etc. E esse pleito deve ser aprovado em assembleia pelos cooperativos, pelos associados, uma vez que a gente entende que deve ser a manifestação democrática dos associados e não a imposição meramente do controlador, do operador da cooperativa em si. Temos ainda alguns pontos de controle, visando evitar comportamentos adversos, então, essa tarifa decorrente desse pleito, ela tem uma limitação, existe um cap, esse cap está vinculado à tarifa do supridor, mas, partindo do pressuposto que existe uma escala menor também, existe um fator de perda de escala, então, a tarifa média, digamos assim, da permissionária não pode superar a tarifa do supridor, mais um fator de perda de escala, e esse fator de perda de escala é definido por uma metodologia específica, revisado periodicamente, leva em consideração as características da permissionária e da sua supridora. Eventualmente, se a permissionária entender que ela precisa ainda de uma receita adicional, superior àquela definida pelo limite, então, nessa situação extrema, ela poderia ainda fazer uma cobrança adicional, mas essa cobrança seria restrita apenas aos consumidores associados, cooperados, no caso, existem algumas permissionárias que têm tanto consumidores cooperados como não cooperados. Existe uma restrição de repasse à tarifa homologada para a CDE, os subsídios, e, por fim, a gente preserva a possibilidade da ANEL adotar uma tarifa diferente da pleiteada, a ideia é que essa não seja a regra, a ideia é que se adote o pleito da permissionária, mas preserva-se esse mecanismo mais como para resguardar o consumidor em alguma situação atípica na qual se identifique algum tipo de abuso. Aí, preserva-se a prerrogativa da ANEL atuar e definir uma tarifa diferente da pleiteada. Então, essencialmente, essa proposta, a síntese da proposta, tem um aspecto contratual que a gente requer, por ser uma mudança profunda, a gente requer uma alteração do contrato de permissão, por isso a gente está submetendo uma minuta de aditivo ao contrato de permissão junto a essa adiúncia pública. E, por ser um aspecto contratual, existe sempre a opção da permissionária não aderir, portanto, para as permissionárias que não aderirem, a gente vai manter a metodologia atual com algumas adaptações. Essencialmente era isso. Muito obrigado. O voto é extenso, mas ele trata basicamente do que foi apresentado. Então, se os senhores me permitirem, eu pularia direto para o dispositivo. Eu só chamaria a atenção para a importância desse processo em que nós reconhecemos, dentro das permissionárias, a predominância da característica do cooperativismo. E, por conta dessa característica de uma prestação de serviço por associação de cooperados, se pode estabelecer um procedimento mais simples. Isso está em consonância, inclusive, com o que dispõe a nossa Constituição, que trata, lá no artigo 174, da forma como o Estado vai agir como regulador da atividade econômica, e que ele o fará de maneira a apoiar e estimular o cooperativismo e as outras formas de associação. Então, no caso aqui, a ANEL dá primazia, protagonismo, a essa característica do cooperativismo no regulamento das permissionárias, e eu acho que isso é uma atividade fundamental, tanto da forma de respeitar a Constituição, como da melhor prática regulatória, já que aqui as formas de interesse entre os usuários e os prestadores de serviço são um pouco mais confusas, se misturam, não é tão distinta como em uma empresa normal que presta serviço a um consumidor. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0022.88, de 2015, de 37, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 21 de outubro a 22 de novembro de 2015, e aqui eu gostaria de propor duas sessões presenciais, que seriam realizadas no dia 18 e 19 de novembro de 2015, nas cidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de Florianópolis, em Santa Catarina. Dada a importância da quantidade de cooperativas e de consumidores nesses dois estados. Então, realizar uma audiência pública em Brasília, normalmente para as empresas é muito mais fácil se deslocar, mas como nós gostaríamos que tivesse a participação dos cooperados, então, eu acredito que a ANEL deva chegar o mais próximo possível deles. Então, a ideia é receber e colher subsídios de informações adicionais para alteração do modelo de regulação econômica das cooperativas permissionárias e distribuição de energia elétrica, conforme a minuta do submódulo 8.4 do PRORET, que seria o anexo 1, o aprimoramento da minuta de termo aditivo dos contratos de permissão, o anexo 2, e o aprimoramento dos submódulos 8.1 e 8.3 do PRORET, que seriam das regras de revisão tarifária das permissionárias que não aceitarem alteração de seus contratos. nos termos dos anexos 3 e 4. É o voto. Em discussão? É, aqui eu concordo com o doutor Tiago. Esse assunto da disciplina, especialmente do processo tarifário das permissionárias, tem sido realmente um processo muito complexo lidar com essa questão. Então, eu acho que a gente já, na outra versão, na que está vigindo hoje, a gente já fez um esforço, sentido de simplificar o processo, mas eu acho que ele foi insuficiente. Eu acho que o que está sendo proposto aqui evolui de maneira importante, como disse o Tiago, predomina no público consumidor das permissionárias, os cooperados. Então, é uma dinâmica, em termos até de governança, muito própria, que não precisa da intervenção do regulador para disciplinar essa questão de uma maneira tão exaustiva. É claro que tem algumas que atendem o chamado público indistinto, tem o consumidor que não é cooperado, aí tem que ter o mínimo, digamos assim, de regulação. Mas eu acho que a proposta aqui que vai ser debatida, ela tem esse mérito realmente de simplificar e, de alguma maneira, reforçar o papel do cooperativismo, de um modo geral. Essa ideia de fazer as audiências presenciais também no Sul, eu acho que justifica, dado a grande concentração do público-alvo estar nesses dois estados. Então, quem em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 21 de outubro a 22 de novembro de 2015, com sessão presencial nos dias 18 e 19 de novembro de 2015, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Florianópolis, Santa Catarina, respectivamente, visando colher subsídio de informações adicionais para 1. Alteração do modelo de regulação econômica das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica conforme a minuta do submodo 8.4 do PRO-RETE. 2. O aprimoramento de minuta de termo aditivo ao contrato de permissão. E 3. O aprimoramento do submodo 8.1 e o 8.3 do PRO-RETE das regras de revisão tarifária para as permissionárias que não aceitarem alterar os seus contratos. Próximo item.